Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Riax Esquisitão Mário aqui rapaziada, hoje eu vou trazer esse vídeo pra vocês aqui ó Fábio Kog reagindo a confraternização dos imundos, SMD, Zafs, Jean, Azul e Burinha Cara, eu procurei, eu tava vendo aqui, eu procurei o vídeo original, só que pelo que eu vi lá no corte, o azul tá aí não listado Eu vou trazer aqui ó, o canal do live do Kogurus, rapaziada, qual é o seguinte, vou deixar o link do vídeo ali na descrição Quando vocês terminarem de assistir, vocês vão lá e se inscrevam no canal do live do Kogurus, belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro reaction Ei, que pôr de vida é esse, véi? Tudo acontece as coisas Pode passar isso na Twitch, não Que tá aí não listado, mano, você tá aí não listado O quarto tá baixo, eu tô nu Olha lá, não listado, confraternização do não listado Prepare-se para entrar no mundo oculto, onde os segredos são dois e mistérios serão revelados Aparece para entrar no mundo oculto, onde os segredos sombrios e misteriosos serão revelados Tá, porra Rapaz, o bagulho, né? Hoje revelaremos o enigma que foi mantido nas sombras, um segredo que poderia mudar o curso da história Lá ele Misericórdia Esse é o conteúdo que você está prestes a desenhar É altamente perigoso e altamente coincidencial Jabu, quer vir pra cá? Não, não, não Tô com medo As aplicações são profundas e assustadoras Quer vir pra cá também, Jabu, pra gente comentar aqui sobre isso? Meu Deus O Fábio Eita, Jabu Essa é a sua última chance de voltar atrás Essa é a sua última chance de voltar atrás Ô, 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 Arley Se liga, bicho Você está preparado? Quinta-feira, 24 de agosto de 2023 Agora eu vou lhe dizer uma coisa O carro vai aguentar uma carga dessa Rapaz O tanto chegou na metade Só nessa brincadeira Sabe o que é de fuder nesse momento aí? Vamos perder aí Que até hoje a gente não sabe quem perdeu Então o Fábio é esse aqui É porque o Fábio não é boné Não dá pra reconhecer ele sem boné não, cara É, cara, mó estranho, mano O parceiro é reto Caraca, pô, se liga É, Bob, você já sabe, né Pô, o Fábio é esse aqui, cara Não dá pra reconhecer ele Tá no máximo Tá no máximo de qualidade Vamos lá O Vitor é tão pequeno Que o banco consegue esconder ele, porra Parece uma criança ainda não andar já Uma criança do bebê com foda, dirigindo, porra Vem pra até aí, patrão Olha, eu tô O cara tem que ver O banco esconde, cara Como é possível, porra Olha, vamos escutar aqui A caixão dos pedidos aqui Como foi Quem foi que perdeu no carro aqui Só pra gente saber Foi o Vitor O que chegou e foi de mamãe, ó Foi o Vitor A criatura ali, velho Até hoje, velho Até hoje a gente descobriu Quem perdeu nessa porra aqui Até hoje Rapaz A gente desconfia que foi o Vitor O Marcel acaba de ficar muito perigoso Eu só digo isso Já voou Saudade, já voou O Marcel tá muito perigoso Eu tenho dois seguranças Caraca, mano A gente veio fazer serviço de que aqui? Pedreiro Foi pra curtir? Não, nunca foi Foi pra quê? Olha É o seguinte Eu explico logo É porque o Burro Realmente, mano Eu trapo na ofice A pessoa eleita Se o Burro Aparece os pedreirão Que, mano Realmente parece mesmo Os pedreirão Que é desse type aí, ó Que só vai ter depois De fazer uma laje Toma aí, né, velho Pedreiro e Maceió Pedreiro e Maceió A gente achando Não, vamos curtir e tal Não sei o que Eu tô aqui É isso Não, não sei Tá, parece que uma laje Esse vento aí não é meu não É, duro Tá gravação, tá Porque eu tô vendo o ventilador também Mas tá gravação Ali É onde a gente vai ficar Sabe o que é da hora, velho Nesses vídeos aqui Primeiramente que eu nem vi Esses stories Ou seja Provavelmente aí Vão ver coisas inéditas Primeiramente Cadê a sequência Então, Vitor É Eu e o Burro A gente tava falando aqui, né Que aqui fica a tua casa Mas logo aqui no lado Na frente aqui Você tá comandando, né O Iburo vai ficar Naquele quarto da direita Eu fico aqui nesse meio aqui É pra todo mundo Ficar confortável Se quiser trazer a família Pode vir Mas são imundos Tá quase pronta Ficando decente Condomínio imundo Caralho Porra A parada é mais megalomaníaca Foi 23 de agosto Foi isso que ele falou no vídeo 24 de agosto Imundos 2023, 2024 Mudamos de vida Isso aí eu tava aí A gente tava comprando merenda Comprando a carne A gente tá com amigo rico É outra coisa, né Esse aqui é só o chofé Ele só leva a gente Ele tá pagando aí Ele tá pagando aí 20 chofé É, tem que se ligar Fábio Jatobá Caraca, mano O Fábio O bicho é feio Sem boné Fica mais feio ainda Ele parece o Jorge Michael Quando tava prestes a ir embora Tá bom Obrigado Já tomava Vale pro seu segundo meio Meu gay Você tá bom Só dentro Obrigado Fazer a cara Fazer a cara E porra de cara E pra assim Focuzinho de AES Tá bom Vai O Farninha gracinho De pagar a conta ali A capa safada Se liga O bicho de sushi Tá bom Cabelinho Raspa aí Pô Seja um homem Apareceu o culto Gente, foi mal A prata e salada Não deu pra gravar não Tudo bem A porta e salada Eu tenho salada aqui Eu tenho salada aqui ainda O Johnny já tava no terceiro prato ali Fica a festa pra comer Um fico de rapariga desse Você tá na dieta, hein Primeira conferência dos mundos E ela teve a primeira ocorrência A micada A micada é teu cu Vai tomar no cu Com essa micada Vai se fuder A micada foi foda Você dividiu o almoço? Porra é essa, bicho O cara parcelou 80 reais Bicho, mentiroso, cara Rolou mentira aí, velho Eu não parcelei o almoço Eu passando tudo na minha vida Almoço não, cara Fora o foda é o seguinte O foda é o cara pagar a conta E do nada, sei lá Registro do call Eu vim numa casa de material de construção Não acho que eu rascaria Eu não sei se ele for lavar a mão ou pau na pia Detalhe Já que é pra dar expose nos amigos Já que é pra dar expose nos amigos Teve um amigo nosso que está nesse vídeo aí Que quebrou a pia Quebrou a pia do restaurante Olha lá O Johnny foi lavar a mão Quebrou a pia, velho Nossa senhora Tá perto O Johnny quase caiu aí, velho Capé, filho do rato O Johnny foi o Johnny O novo integrante aqui O novo filho do Vitor aí, o Simba Vem se tu cachorro manhoso e preguiçoso Agora essa daí é a peste, viu Aí é os pés de cão Essa cachorrinha aí Ciumenta, rapaz A outra aqui do lado Tem essa daqui Meu Jesus Calma, mulher Calma, mulher É o tráfico legal de cachorro do Vitor aí Ei, vem cá Vem cá Bicho, agora Dá pra ir, velho Olha a bacia d'água Que o cara bota pros cachorros Cachorro pra tomar banho no barbito Olha a bacia d'água Que ele bota pro coitado do cachorro, velho Existe Bacia d'água do canco Pode dar bichinho Vem aí, Bia Bacia d'água Parece mal a banho Eita, agora Meu Deus, velho Meu coitado Coitado do meu carro Meu carro sofreu, cara Nesse dia Sofreu, cara É, é Ele mexeu, papai Ele pergunta Ele pergunta Pergunta ou pergunta Pergunta Ele pergunta Eu não sabia Que essa mulher é um cara Depois eu ensino esse menino aqui, ó E é só maldade Não dá nem pra saber Que tava lá na casa Não, por lá Tava só Agora levando um menino Tá vendo que é verdade? Ó, ó, ó Pegando Me gravaram aí, pô Macu não, pô Tava falando Tava falando coisas Coisas conferenciais Tenho que ser extremamente sincero O Binho é um cara de boa O Binho é um cara tranquilo Olha o carro do Binho ali, ó Tem escrito o que ali? Ei, peraí, cara Maconha selvagem Maconha selvagem Não é maconha selvagem não É o A de rap, pô É Eva selvagem As duas As duas Pra vocês que não sentaram Foda de cá Aguenta esse tempo de gente Caraca, foi um Ford de cá, vai Aguentou tudo isso aí, cara Eu tenho que andar só de primeira Mas eu tenho O Jony, cara Ele tá colado No carro Vai se foder, pô Ele é foda, pô Ele é foda Caramba Ele tá aqui esperando Pra poder ir pra barra Mas até lá Vamos pra isso Tamo junto aí Tá barra Aí, tá barra Rapaz, o Jony é cinquante, cara Se tivesse, né O perete caiu Vinte quilômetros Nos aprisioneiros Cinquenta e cinco minutos Cinquenta e cinco minutos Pra fazer quantos meninos já, Vô? Nesse Nessa hora aí, velho Nessa hora aí Eu passei mal, velho Nunca teve trânsito Em Alagoas Mais de, sei lá Quinze minutinhos Numa fila de trânsito No máximo uma hora Dependendo da pena de Lima A rede passou, velho Duas horas e meia Num trajeto de dez quilômetros Ou era quinze quilômetros Dez Duas horas e meia O que aconteceu é recente aqui em casa Aqui na rua O que aconteceu é recente 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 aqui na rua Até acendeu a luz E a temperatura do motor, velho E tanto ficar parado Em marcha lenta Com ar-condicionado ligado Com esse monte de gente Dentro do carro Eu tive que baixar os vídeos De ligar o ar Pra poder a temperatura baixar Coitado do carro Quase morre, pô Nossa, dá pra fazer uma frota Pra fazer dois times de futebol, né? Dá pra fazer um time de futebol, viu? Puta que pariu Fico até triste Ah, o Ibura dormiu O Ibura fudeu Fudou Tacou um foda Ficou lá no engarrafamento Assim, ó Que isso, cara? Vambora, rapaziada Beijinho Beijinho O drama é real Golden Retriever não pode ver água E eu pensava Não, isso aí deve ser Quando ele tivesse maior O estado do bicho Tá todo mundo bem A primeira coisa que ele viu lá Foi a piscina e pulou dentro, cachorro Chutei um Fudigo pronto Budó caiu na água Vai dar média Meu irmão Aí quando eu fui ver Ele tava nadando Não foda-se Nem aí pra nada Curtindo a noite Aí tava doidinho pra voltar pra Pra terra firme E errou a escada Eu tive que ajudar o menino Foi, Ibura Detalhe, primeiro dia Todos os cachorros de o Vitor Tavam dentro de casa Todos No segundo dia A gente amanheceu O Zampa chegou Não tinha mais nenhum cachorro O Vitor Deu a desculpa Que no contrato Não podia ter animal Lá na casa Né? Além dos animais humanos Aí o Vitor levou os cachorros pra casa Mas eu acho que era com medo Do Zampa passar a mão nele Pra quem não sabe O Zampa matou dois cachorros Como assim? Passando a mão apenas Nas costas deles Então o Vitor teve medo E levou os cachorros pra casa Por que o Zampa faz tempo? Então o Zampa não chegou a conhecer os cachorros do Vitor Manda um beijo aí Aqui, pô Aí, ó Um beijo De luz Estevão Ferreira Estevão Ferreira Cara, maldita hora que eu não trouxe meu K2 É pro cabador, hein Olhando pra esse negócio aqui mesmo Johnny Jabu com medo desses quadros, vai Tem nem vergonha na cara, bicho Caraca, o Zampa passou a mão nos cachorros O meu cachorro foi de mim Não, não tem como não Aí fica abaixo, né? Isso é mais, ó Enquanto isso Enquanto isso, ainda em Uberlândia, Minas Gerais Uberlândia O viagem pro Maceió já começou bem, viu? Deu o porto aqui de Uberlândia Cheguei no horário Par, tranquilo De repente Chegou uma mensagem no WhatsApp da Latam Falando que o voo tá atrasado Daqui de Uberlândia pra Congonhas A gente foi lá conversar com a mulher lá Falou, é, não vai dar pra sua conexão lá com o Maceió Vai seguir, é o seguinte Tranquilo, tranquilo Fica calmo Não, não, não Tô calmo aqui Tô calmo Ela, ó Você vai pegar o voo pra Guarulhos, então Que é às 21h15 daqui do Uberlândia Tá bom, duas horinhas Três horinhas Esperando aqui no aeroporto Ok, tá, ok E aí? Aí você vai dormir lá em São Paulo Num hotel e coisa E sai aí de São Paulo Às 7h40 da manhã De amanhã Eu falei Porra, minha senhora Tá querendo me fuder Me beija, velho Beleza, então Serve um merendo aí Serve um merendo aí? Dá um vale alimentação aí O cara ainda teve a pachorro O cara da Latam A gente teve a pachorro Falar assim Não, mas por lei São duas horas Aí eu falei Ué, mas dá duas horas Ele, não Porque o voo vai sair Era pra sair às 19h20 E o seu próximo voo É às 21h15 É de cinco minutos? Por conta de cinco minutos O cara não quer servir Nenhum merendo Sendo que o cara Me fez perder a noite inteira Meu irmão Ó Parabéns Sabe aquele rapaz Que... Cara, sabe o que é de fuder? A gente tava vendo Esse story justamente Na mesa lá da casa Tomando uma Comendo E criticando os dumps Acho que provavelmente Vai ser esse que o vídeo Vai falar agora O filho da puta Perdeu a promoção lá De um voo direto Que o Jabu arrumou pra ele Aí pegou essas escalas aí Pra baratear O filho da puta Atrasado Não sei o que porra Aconteceu O filho da puta Ainda perdeu a mala Meu Deus Não sei se ainda vai rolar Aí na frente Perdeu a mala Ou seja Ele perdeu a camisa Da Senegal E a camisa da Fila Que ele só trouxe as duas E as que ele trouxe Pra dar presente Pra galera lá Tá ligado? A da Fila E a da Senegal Só Ele só trouxe Essas duas camisas E tinha perdido Aí ó Vamos ver Vamos ver se vai rolar isso aí Sempre atrasa Ah foi essa hora aí A gente tá boa De repente Chegou uma mensagem Do meu WhatsApp Tá lá Falando que o vulgo Tá atrasado O cara Ele simplesmente Atrasa Em tudo Que ele consegue fazer Em tudo Ele simplesmente tem o poder De até Tá achando ruim E tá achando ruim Uma porra dessa Caraca O Zapa O Zapa Ele consegue fazer As melhores O cara fodeu O merenda do cara Por causa de 5 minutos Isso significa horário Boas ânfas Se for Eita diabo Aí foi foda A galera locomotiva Dormindo é triste Vem do chevet Chegamos aqui No Guarulhos Aí cheguei Fui ali nas esteiras Pra pegar a bagagem Perdeu a cabeça da fila Cadê Tá cada vez melhor Lá Obrigado Por essa experiência De viagem É tão boa Eu e que casal Lá Coitado Que casal Lá Que os dois ali Também Tá vindo lá Do Berlândia Também Tá na mesma situação Que eu Tá vindo do Berlândia Indo pra Maceió Ficaram sem mala Também Igualzinho Eu Tamo indo lá No chequinho Ô Bia Ele só foi Com essa camisa branca Aí A da Senegal E a da Fila Fica tranquilo Quando você achar Porra Agora vai tá melhor Não Já é meia noite e meia Tô aqui no aeroporto ainda Descobri que a minha mala O que aconteceu Funcionário da Latam Lá de Uberlândia Confirmou Falou Não Chegando em São Paulo Você pode ficar tranquilo Lá buscar sua mala Lá descer Pegar ela e ir pro hotel Esperamos lá Não tinha mala nenhuma Viemos aqui atrás Delas Aqui Deu a camisa aí Ele bebê Só usou da fila Ele Nojento Cara Temos uma leve troca De amores Eu e ele ali Verbalmente E aí agora Depois de mais de uma hora Eu consegui uma declaração De atraso Pra nós conseguir depois Entrar na justiça Contra a Latam Essa putaria Toda que eles estão fazendo Agora é só Caraca Mano Tem um detalhezinho Eu tenho que pegar Essa fila aí Meu Deus Meia noite e trinta O cara pegando fila Agora da manhã Tô cansado pra caralho Finalmente Chegamos no hotel Aí você pensa Porra Mas se eu vou Não é agora de manhã É Meu voo é Eu tenho que estar lá Às seis e meia Ou seja Eu vim aqui Foi só pra turistar E gastar o dinheiro Da Latam Mesmo de birra Porque eu fiquei Duas horas e meia Naquela fila Pra pegar um voucher Pra vir pro hotel Sendo que eu Não tem nem a mala Porque sumiram Caraca Que o Zampas Tá filado Tá ali Vai nesse voo Agora de manhã Que eu não tenho Nem a mala Pra tomar um banho Pra tomar uma ducha Covar o dente Não tem Sabe Pelo menos Conseguimos aqui Finalmente um merendo Um merendo Caralho Olha o merendo do cara Bicho Merendo Al dente Não tem Sabe Pelo menos Eu conseguimos aqui Caralho Botaram pão com ovo Salada Batata chips Vencida Finalmente um merendo Finalmente um merendo Licença que eu vou comer E voltar pro aeroporto Sexta-feira 25 de agosto 2023 Bom dia 6 horas da manhã Praticamente sem dormir Só aqui Sanduba de merendo Mas acho que agora vai 7h40 Nós estamos saindo aí Eu acho Chegando lá Minha mala vai estar lá Eu acho que não vai estar não Eu rezo Agora é Só eu acho Eu rezo Segura na mão de Deus E fica feio Aí com os cozinhos Bom da porra Você só tá feio na manhã A mulher do Vitor Cozinha bem com sua porra A mulher do Vitor Tá trabalhando Tá trabalhando Tem expediente Fica tranquilo A gente aqui tá só no baixo O meu amigo Chabão Só tranquilo Só café da manhã Fica tranquilo O Marcel tá tranquilo A gente tá na barra Aproveita Aproveita A gente vai andar no rei do crime imóvel Só o senhor Só o senhor Fio da peste Parece muito com esse Móvel Vou ganhar moral aqui agora Em Maceió Finalmente chegamos aqui no Maceió Com um atrasozinho De umas 12 horas Porque de repente Tinha chegado ontem Às 11h30 Meia noite Mas chegamos Aí Solzão Beleza Estou esperando Um dia o Sazu Vim me buscar Aqui Ele falou Os pais vim me buscar Mas já encontrei Muito importante Querida Que eu tinha perdido Por aí Finalmente Ela achou Ela vem primeiro Chegou Já tava aí Nas férias Em Maceió Obrigado Por voar Lacan Até a próxima Agora é engraçado A peste da mala Chegou E o Zan Falou Não Não faz sentido Esse voltei atrasado Porque a mala Chegou um dia antes Mas ele não A mala foi em outro avião Foi Que porra Foi o que aconteceu Tá baixo Aqui é água Água Eu não bebo não Isso aqui é água É água Não tá a beber não É água Jabu Ô Jabu Isso aqui não é água É água aí Jabu Eu não bebo não Esse negócio de beber É coisa de otário Isso aqui é água Água pura Tá baixo Aqui tá baixo É água Água Só uma linguiçinha Carninho aí E da peste E da peste E o João Só poder tomar Água E 30 gramas De qualquer comida Tá baixo Tá baixo Tá baixo Churrasqueiro de elite Aí Sindicato Sindicato Tá como Bravo Meu irmão Olha os caras Bagunçando na piscina Olha lá Meu Jesus Tá baixo Tá baixo Capa panga da porra Cara Eu queria gravar aqui O bagulho aqui Do meu braço Olha a merda Que o cara coloca Cara Era pra ter feito Ah velho Aí o João Já tinha chegado Tem uma parte Que ele chegou lá Porque a gente Quase pancou o zampo Só que eu ia falar aqui Depois de tanto tempo Passando fome O bichinho tá com fome Um prato de comida Pra nós E a música no fundo E o chinês no fundo Mas não foi nem que eu Nem eu Coloquei Cara Eu queria me gravar Véi Não é zoeira não Essa música do Tom Chinchanchão Que tava rolando lá mesmo Não foi edição não Essa porra Dessa música Ainda tocou lá na praia Caraca Que resenha da peste O peste do Joel Colocou essa música Do chinês lá na Alexa Ah foi essa parte Aí quando ele chegou Ele chegou nessa hora O zampo chegou nessa hora Aí Foi essa hora que ele chegou Criticando o nordestino Disse que tava Ó Vou dar praia Vou dar praia A gente tava procurando Mandar a carona Mas na chora Pra passar de um rodo Em você aqui É um montinho É fácil Eu nunca falei O meu problema Nunca foi Fale mais Fale mais Fale mais Fale mais O meu problema O meu problema Nunca foi esse A única coisa Porque a cidade Da Bahia É mais perigosa Pera aí O único problema Que eu tô tendo Nessa casa É a curiosidade Saber como é que você Filho da puta Já meteu essa Filho da puta Agora que eu fui entender Ficava bem pro nordeste Mas agora que eu fui entender A piada dos homens Ele perguntou Quanto mandaram a caru A gente quebrou lá Pra poder encher a piscina Esse filho de uma puta Olha ele Vai Pega 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 Pode pegar Pode pegar Você é streamer Pode pegar Você é streamer Pode pegar Olha o chofrezinho Olha Joel, por favor Pera aí Pera aí Caraca Essa carne tá boa A gente tá boa Tá baixa aqui Tiktok Ganho facinho agora É Tiktok, né Ali reclama Aí é a hora da fofoca Mas graças a Deus Eu acho que não foi pra nenhuma história não Tá baixo A música do A música do Andor Teca, cara Velho Pensa no cara pra ter o sono pesado Velho Ele apagou Zoada do caralho Eu fiz live Eu fiz live De frente pra ele ali Zoada da porra E lá Morto Nem aí pra nada Viado Olha o carro do Lê Deu uma risadinha ali, ó Tô aqui vendo ainda Tá vendo Ó como tá como Ó As carreta Velho Esse quarto aí foi foda, velho Tá com o povo pra roncar aqui só o caralho, velho Não dá, cara Não dá Os caras roncaram muito, pô Velho, ó Eu sempre era o último a dormir Tá ligado? Eu não consigo dormir com qualquer barulho não, rapaz O único barulho que eu durmo Por quê? O que acontece? Aqui na Aqui na Geralmente tem o pessoal que gosta de ficar com som alto O que que eu faço? O único barulho que eu consigo dormir É deixar o ventiladorzinho ligado Tragar aquele barulhinho Ou se estiver estivendo muito forte Aí eu consigo Tranquilo Mas qualquer outro barulho eu não consigo, cara Já tava dormindo Inclusive no qualquer ronquinho eu acordo, cara O Ibura parece um javali Eu acordo com meu ronco Já vali O Johnny O locomotivo Meu sono é muito leve, cara Velho, tipo O Ibura é incrível Porque o Ibura é assim, pô Ele deita Deita tipo assim Ah, velho Massa aquele negócio lá Não sei o que Já dormiu Tá com a desgraça, velho Rápido demais, pô Aí o Johnny do lado também Consou roncar O Jabu Eu não flagrei ele roncando Mas o Jabu dava uma respirada Tão funda no mundo, velho Sei nem imitar, velho Era tão pesada, velho Que parecia que, sei lá Um cano de escape tava estourando, pô Ave Maria Minha nossa senhora Que diabo é isso aí, velho Aí eu ficava lá, pô Olha Bem assim, velho Ibura do meu lado esquerdo Johnny do direito E o Jabu depois do Johnny, meu irmão Zoada do cranco na madrugada Caraca, que resenha da hora, cara Que da hora, cara Tudo bem, eu devo roncar também Provavelmente o registrador Deve ser do tamanho do Johnny Mas, bicho Você ficar ouvindo Um couro de ronco Dentro de um quarto Deve ser de fuder, velho Deve ser de fuder não É de fuder Quem dormia por último Sempre tomava no cu Puxa, eu dormia lá Lá de fora Perto da cascadeira da piscina A pô Tava lá Sábado 26 de agosto 2003 Bonito demais Todo mundo aqui Na fibrança Os caras maquinando Supino Ô, Vinho Tá com nojo do Johnny, velho Johnny não É Esse aqui é o Ibura É o Johnny Esse mesmo O registrador da Cê não tá mais do Johnny Caralho, velho Caraca, desgraçado Vai tomar no cu Acredite ou não Vai rolar É o Jabu Super treinão Imundos 2023 Na fibragem Parece gente Né, Bia Aí, aí Personal trainer Bravo Personal trainer Bravo Já a bolinha da contenção Ali, ó Já a gente tá só aqui Só fibras E o Vitor É o Vitor Véi, que exercício feito Véi, o Vitor Não usa um peso Assim, tá ligado Uma máquina Pra malhar É só peso É, só calisteria Subindo nas paredes Coisa bizarra, velho O Vitor só faz isso, pô O Johnny aqui já tá preparado Para os campeões É, o Ressurador E agora os caras Estão cobrando, né Bora, frango Bora, frango Ah, pô O cara colocou o baguinho A gente traz o cara Pra academia E a gente que tá apostando Pera aí Vê se que é Na verdade Demora Muita gente Pra marcar, né Meteu essa Meteu essa Foda, né Véi Por que ele postou isso, hein E aí tudo de chinelo Na academia O Johnny tava sem camisa Já inventa Da peste Já pedi rapariga Ó, saímos aqui Das intrigas Da academia E agora vamos trocar A taba aqui na sinuca É, o cara tá fazendo Sacanagem aqui Vai de ruim isso aqui Pra caralho, véi Cara, a gente ganhou Essa partida aí Porque o Zampa Fez o Jabu botar uma jogada Eu lembro E é isso, véi Agora é hora Da tacada aqui Que o negócio tá baixo Vai tá baixo, véi Hoje tá baixo Pode ir bom demais, ó Eu tô só levando Esse vinho de babá Pra esses caras aqui, véi O Zampa chegar Tava torto aí, véi Foda, os caras tudo bebendo Esse terceiro copo Esse terceiro copo aqui Não sei de quem é não Eu tô só de olho aqui na galera Pra galera não fazer merda É, meu amigo A dieta tá baixa aqui Ou seja, a dieta Só na terça-feira Essa semana Vai ser brava essa semana Essa semana tá complicada Tá baixa Cara, aí se eu te falar real A mulher do Vitor A esposa do Vitor Fez camarão Pra gente comer lá, né Só que lá a gente tava preparando A gente tava com uma fome do caralho A gente desceu na praia Eu já fui o Zampa Atrás de merendo O Zampa não queria comer camarão Dizia que aquilo ali Era barata d'água Tava com nojo De comer camarão E fez a gente rodar lá Pra achar o merendo Aí a gente foi lá Tomou uma Né E depois Você comeu uma garapinha Lá no bazinho que a gente achou, né O Zampa nunca tinha visto praia Já foi depois Aí não sei se o O Ale pegou Essa parte lá Que o Zampa Tava blogueirando na praia Foi antes dessa parte aí já Aí já foi depois Da blogueiragem O Zampa nunca tinha visto mar Tá ligado? A gente tava lá Blogueirando Já tá preocupado aí Tá trabalhando já Já botar lá de serviço Entrega o merendo Nossa Isso aqui fugiu da casa Porque não gosta de comer camarão Diz que é barata do mal É o nome Aí ó Essa blogueiragem aí Foi antes na verdade Daquela cena lá Estraga amável Estraga amável Estraga amável Ele quis dizer que era bonito Pra estraga amável Estraga amável Estraga amável Vocês agora vão Presenciar O que? Zanfas Underline Senegal Comendo Comendo camarão Um pouco de camarão Você não é obrigado a comer, né? Ó Botaram limão no camarão Pra quê, cara? Você não é obrigado Camarão é gostoso, cara Vai comer Tá gostoso? Caramba Cara, como é que o cara não gosta de camarão, velho? Existe alguém que não gosta de camarão aí no chat, velho? Não, não, velho Não dá pra mim não, velho Xenofobia A gente vê por aqui Você tá no Nordeste Comendendo diversos preconceitos Talismuse Se é preconceito, gostar de picanha Eu sou um preconceito ouço Filha da puta Cara, camarão é gostoso, cara Ele tá chateado do que você falou com ele aí Diz que um dia vai ensinar a gente a fazer um churrasco de verdade aí, ó Rafa, no Cod Relaxei demais Posso até não me garantir Mas vem pra churrasqueira aqui Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí, olha aí O Joel chamou o Snap pro X2 no churrasco, né? Já que ele não consegue no Cod Aluhas Obrigado pela rádio, Aluhas Galera do Aúsa, já vem vindo O Aluhas tá jogando aquele jogo de novo, né? Do Ono, rapaz lá, velho Jogo de celular Tá vendo aí, Rafa? Obrigado, Aluhandris Casa cai pra você agora, velho Você tá bom, Bouguete? Olha agora Aqui tá baixo Aqui tá baixo Olha, perigoso aqui Hoje tem Corinthians, hein? Nossa, pão Aqui tá mais perigoso Bora sinetar, bora sinetar Bora sinetar Primeiro, tira a foto aí Não, é, todo mundo aí A foto do Bens aqui, ó Caralho, você pareceu no camarão, viado, ó Olha, porra Vamos ganhar em mundo Não, não tem o nome do mundo, não Ai, nossa Agora você é viado, né, velho Vinha pra aí Você é pra galera do Bens aí Que não sabe fazer churrasco, viu? Respeita nós, porra Olha, capa, pô, pica É, é isso aí, ó Nós só não tem as BMW É pra marcar Tem sim Temos uma aqui Usando, meteu essa Só não tem a BMW Já tava com a BMW aí Temos uma equipe aí com a BMW Ei, ei, ei Vim, tu na roda de capoeira, não caiu Tá começando aqui, tá, beleza? Um dia, um dia É, não faz isso aí É, é o low cost, né, velho Mas é humilde Aqui é todo mundo assim É, humilde É, humilde É, humilde É, humilde Jabu é Nery Jabu é Nery Já ele usou há dois anos Mas é Nery, é Nery Caralho, Jabu Tomou a explosão Hã? Eu, o Johnny E o Jabu Toda vez que o carro do Fábio Trocava de marcha Ele fazia Hã, não Ele fazia Hã, humilde Tá ligado? Eu nunca, velho Sofreu o carrinho, velho Fique a peste É, e tá porra Fome Fique a peste, meu irmão Cara, esse filho da puta do Zan Passou os quatro dias na casa Reclamando que não tinha nada pra comer, velho Esse bicho não parava de comer E dizia que tava morrendo de fome Que ninguém fazia comida pra ele Um filho de uma puta, velho Maconheiro, fique rapariga Totalmente vencido pelo álcool O Zan foi capotado Cagaram no quarto do Coral Cara, aqui tá o seguinte Pra quem não entendeu O Johnny deu um puta peido foda Nessa aula no quarto, cara Ele não peidou, cara Ele jogou merda na gente Viado Ele levantou aquele bumbum Monumental dele Que parece mais, sei lá A metade de um planeta Júpiter inteiro Ele botou o cozinho dele pra cima Botou o lençol, né Tá ligado? Aí ele tava tentando dormir Eu tava conversando com o Embura Ele soltou uma bufa Alta e fedida Velho, o lençol chega Flutuou Na hora que ele pediu Flutuou Não tô nem zoando Tá Aí o puta que E fedeu, meu velho Fedeu que eu disse Meu amigo, velho Dá não, pô Dá não Ele jogou merda na gente Todo mundo passou mal Eu não lembro se o Jabu Tava no quarto nessa hora Dormindo Provavelmente tava Porque isso aí Deve ser três da manhã, eu acho Meu amigo Pense na bufa Mas o Jabu tava dormindo Não acordou, não Cara Velho Se fizesse teste de cheiro No quarto Caralho, agora que eu vi Que tá rolando música Vocês não falaram Que tem música rolando no fundo É Mas foi uma bufa, meu amigo Uma senhora Bufa E ele tava acordado Ele fez de pirraça Olha o falando lá Ó Eu falei Feitar, pô Você não pode jogar a bocha No cara Dizendo Domingo 27 de agosto Eu lembro Acordei na hora Ainda falei Nossa Vai O Johnny devia ter gravado o Jabu É o Jabu Esse é o Jabu Olha a puxada que o Jabu tava Inspirando Não, olha Olha pra aí Olha a puxada que ele tava Ó Era assim que o Jabu Inspirava dormindo Ó Alto pra caralho Alto pra caralho Caralho Olha quem eu achei aqui Ó Olha, me deu as costas Aqui, otário Zanfas do SMzinho Caralho Já lembrei Que esse viado Ferrou meu pé Aqui, não foi velho Instagram Já tá curado Já não posso postar mais não Não, não Aí é zanfa 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 do SMzinho Eu tô fazendo vídeo de mala sombra As partes, né Hoje faz um certo mais Demais De mala sombra É Caralho Que coincidência Caralho Pura do SMzinho Aí Aonde Aonde Junho do SMzinho Eu aqui, ó Abaixa Jabu das cas... Ô, brincadeira Jabu das casadas Esse é Fábio Cô, Cô, Cô Fábio Cô, Cô O maior streamer de vidro De mala sombra do Brasil Fábio Cô, Cô Não vou dar a cabeça do Fábio Que o boné ficou todo afolosado É ele, velho E eu, não E esse aqui é quem? Eu? Fiburo Tô vendo a cajá aí, parceiro Senta aí Paz, velho Olha que bonito O Johnny introduzindo os Zanfas ao mar, velho Os Zanfas aí, velho Sentindo areia nos pés Cara, a minha tristeza dessa viagem Foi eu não ter Entrado no mar Pra dar uma nadada Porque os Zanfas Queriam me matar Vocês vão ver Fábio Cô, mano Nossa O Fábio do SMzinho É ele Minha nossa É Puta aqui Que evento único Fábio Cô Fábio Cô, mano É, pô Você vai ver Eu não entrei na água, não Quando eu ia entrar Os Zanfas me empurrou nas pedras lá Eu rasguei o pé Isso aqui é Fábio Fogo Fábio do SMzinho, não é? Caralho Começou fazendo vídeo de mala sombra As paredes, né? Hoje faz sentido demais Tá nação Passa aqui Assim Caralho É ele, é ele Olha lá Do nada É um jacarébe ali Eu vejo cascavéia É um jacarébe ali Ó, o Gaprochuco aí Gaprochuco Vai lá, filho Vai lá pra você ver Caralho Caralho Que resenha da hora, rapaziada Que da hora, mano O Zanfas é fresco e não quer comer camarão Olha lá O Vitor fazendo aquela O Vitor aí nesse momento Estava sicarelando Brincadeira Quem ninguém lembra Esse negócio da sicarela Mas Olha aí Que zanfas fez Acabou de cortar meus três dedos Porra nenhuma Porra nenhuma Desengonçado da peste Desengonçado no caralho Empurrou De cima das pedras, meu irmão Que cagado Vai ter que chamar bombeiro Por conta de doido Doido Cadê a camisa? Aí, aí Aí eu usei a camisa dele Vai ter meu sangue A partir de hoje Eu ainda peguei essa camisa Velha dele Essa regata preta Que vocês veem ele usando Vocês lembrem Que essa regata preta Que eles estavam usando Tem meu sangue Eu, velho Se brincadeira Eu fui de pirraça mesmo Era sangue Que só o caralho caiu Puxa Eu peguei a camisa dele Melei ela todinha de sangue Assim, ó Limpei ela Todinha de sangue Toda cagada Essa camisa que ele tinha Da Adidas Essa da Adidas Isso aí, ó Eu limpei o sangue Pra não aparecer no Instagram Porque tá ruim Tá vendo aí, ó É o Zampas Sem negar O Tenente e Dóis É, mano Tá passando Tá com lá de teu cu Cara, a Barra de São Miguel Pra quem não sabe A Barra de São Miguel Que é essa praia conhecida Aqui na Alagoas Todo mundo sabe Que ela tem um monte De coral Recife, no caso, né Na... Bem, bem rasteirinho Bem no comecinho da praia Se você ver ali Um pouquinho na frente Você vai ver Que eles são afiados Pra caralho Ninguém pisa naquela porra Tá ligado Justamente tem que contornar ele Ou pular Pra passar deles Entendeu Quando eu tava andando Por lá Eu pisei no Recife Eu diguei Eita, fodeu Eu já sabia que ali Cortava Já ia tirar meu pé Pra voltar Na hora que eu pisei O que é que o Zafa fez? Eu não falei Eita, fodeu O Zafa me empurrou Ah, o Pé fez isso aqui, ó Ai É uma navalha, meu irmão Na hora, cortou Ó, o corte só vive lá Cortou na hora Uma navalha aqui Os três dedos, velho Eu não sei se você Corre o ponto aqui do vídeo Mas tá todo Ficou todo rasgado Eu postei no vídeo lá No Instagram Fodeu meu rolê Daquelas pedras ali, ó Tu vai querer pedir o que, Zabu? Tu vai querer pedir o que? Ó, na cadeia Os antes de conferir na cadeira Ah, tatuagem de palhaço O Zafa aí, ó Tatuagem de cadeia Que o Zafa tem ali O que é sabla, Zabu? Sabla é sabla, né? É sabla, né? É foda, ele pediu o cara Me deu um sabla, hein? Sabla, sabla Só Deus saiba O que é que o cara trouxe pra ele Jenglenstein Jenglenstein Rapaz, velho Mas não cheguei agora Cala a boca Fé no solé, pô Mas tá me chegando o que? Muito obrigado Um monte de criança na praia Vai gritar com nós, meu irmão O Zé é o melhor caminho do Zafas Pra cobrir o copo De foda Eu tava aqui de um pouco Acabei de pegar Ei, ei, ei Escuta, não Desperta na barraca Fale baixo Tá baixo, né? Entendeu aqui? Tá baixo Fale baixo Rapaz Caleta quem? Vou até mandar uma foto aqui no grupo Barraca do Negão, hein? É, barraca do Negão Era do Javas Mais um, mãe O Jabu também se cortou lá do coral lá Esse lasco aqui no pé aí Tá chorando, né? O Zafa me empurrou lá, velho Aí eu empurrei todo mundo nessa merda, né? Empurrei todo mundo A Mayara cuidando de todo mundo aí Com os pés machucados, cortados e coisa Pezinho de moço, rapaz A esposa do Vitor tava fazendo o curativo em mim, pô Tá gravando, gravando história aqui A Mayara da SMzinho Fazendo nada Você tem que chegar a viver em casa, pô Ela tá com medo de dar processo aqui Para ele chegar a viver em casa É tranquilo Aqui a culpa foi do Zanfa É feio É do Fábio é feio, cara Ô, Vitor, que parada é essa aqui? A Jambler tem aqui, ó Todo ferrado Isso é? Tudo bem, pera bem Todo lascado, velho Ah, era a sauna? Jambler Olha, mano, feijoadinha Nossa senhora Cozinheira, né? A cara dela Eu não fudei com ele, né, velho Tem mesmo a pior que a que vai comer, velho Vida triste da porra Zanfa, tá sendo alimentado aqui A gente tá com fome Fome pra caralho Ele não para de comer, cara Ele não parava de comer Falar que tava com fome Essa vez eu vou contar com ele Ah, dessa vez, velho Nós estamos passando com fome, tá? O que o Vitor tá fazendo com a gente aqui Não tá escrito, não Rapaz, calma assim, cara O processo trabalhista vem forte Ô, Mayara, escuta aqui Peraí, eu vou acabar chorando Zanfa, o retalhador Ó Lembra do Batossai Rimura? Batossai Mousse Meu irmão Ó Se vocês vissem o regasco Não dá pra mostrar imagens nuas e cruas Do regasco que tá esse pé Se eu tiver feito aquilo ali, é impossível É impossível Ele regaçou, velho Regaçou o pé todo Ele empurrou o Jabu Acabamos de descobrir ali Que ele se arranhou também E até a Mayara também foi empurrada Ou seja Todo mundo cortado Zanfa será denunciada Até segunda-feira Pra delegacia aqui de Alagoas E talvez ele não será Nem vai chegar nem perto lá De Minas mais Jamblastain Jamblastain Buraco tá Graçafado, rapaz E outro detalhe Só pra lembrar vocês Que o Zanfa não tem mais real primária Então já sabe o que vai acontecer com ele, né? Cadeia, meu parceiro Cadeia O Zanfa tem real primária, mas não gastou Foi embora, né? A gente ficou sem nosso cozinheiro É É o nosso cozinheiro aqui Esse dia foi foda Esse dia o Zanfa fez merendo com sal normal Ele fez... Ele assou picanha Com sal normal, comum Tendo um monte de sal de foda lá pra churrasco Ele usou aquele sal comum, sal fino O Zanfa fez merendo doido, cara Não sabe onde tá porra nenhuma na cozinha Eu sei lá, velho Ele tá lá Quer salpicar uns coraçãozinhos ali Mas não sabe usar na cozinha aqui Eu não sei se a bicha não, rapaz Foda, viu? Tá baixo Tá difícil Quando tem easter egg na foto, eu nem lembro qual é o easter egg É massa Quando a galera clipa, né? Pessoa de coquinha, sabe? Isso aqui Aqui, ó Eu vou fazer isso de prova Ah, merda Eu botei a parada pra encher a garrafa e esqueci, velho Eu botei pra encher a minha garrafa e esqueci, ó Aí derramou o caralho todo aí, velho Deixei ele a garrafa e encher, porque ele é de boa na TV A água no chão Porque aperta o botão e sai Sai Aí o animal ali Esqueceu de fazer a parada? Esqueci Ele não sabe onde que tá meu surro Ô, Fábio Você tá ligado que essa merda aqui Você só aperta, ela coloca água Só você marca Tá tudo molhado aqui no chão Ah, não Ah, puta que pariu Levanta e vem me limpar Peraí, peraí, peraí O pior que é foda, velho Eu tava em nada, minha viada Nem lembrava mais dessa água Que se foda Caralho, isso Caralho Caraca E o zampanhalar Brigando pra caralho Olha lá, cababurro do crank ali, velho Caipira no meio da cidade grande Dá nisso O zampan já tava esperando E o zampanhalar embaixo Tá acabando, rapaziada Só tá em cima, porra É Nossa senhora, o Johnny, mano Que misericórdia Ah, rapaziada Acabou, cara Ah, da hora, cara Mano, com fraternização Um show dos caras, hein, mano Rapaziada Deixa o like, mano Que da hora, cara Que da hora Pô, mano O zampo, o zampo Realmente, assim, lógico A gente tem que respeitar Todo mundo que não gosta das coisas Mas quem não gosta de camarão, cara Camarão é gostoso demais, velho Camarão é muito bom Mas, rapaziada Deixa o like E o link do vídeo hoje na hora Vou deixar na descrição Se você não conhecia esse canal Que é o... Eu já me inscrevi também já nesse canal Acho que ele é novo Do live do Cogro Não sei Posso estar enganado Mas acho que é meio novo Então vai lá e se inscreve O link do vídeo hoje na hora Vai tá aqui na descrição Belezinha Forte abraço Valeu e falou